Olá, seja muito bem-vindo ao podcast Analista de Licitação. Aqui a gente discute as estratégias da sua jornada para se tornar um analista master em licitações chegando a salários iniciais de 10 mil reais. Eu sou a professora Flávia Viana e no episódio de hoje nós vamos falar como você pode trabalhar como consultor com consultoria em licitações aí da sua casa. Então antes de começar esse episódio, eu quero pedir para você que está aqui acompanhando deixar o seu like nesse vídeo, deixar aqui o seu comentário aqui embaixo também e se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva porque nós temos aqui o programa do podcast Analista de Licitação toda semana para você não perder nenhum episódio. Primeiro mito que eu quero quebrar aqui nesse podcast de hoje é que você não precisa ser advogado para ser um consultor em licitações, tá? É óbvio, eu tenho muitos alunos que são advogados e optaram por seguir a carreira como analista de licitação e prestam consultoria também em licitações mas não é um pré-requisito, né? Então com a preparação correta você pode ser um consultor em licitações e mais, você pode prestar consultorias aí na sua própria casa se você quiser, tá? Então, professora, para ser consultora eu tenho que abrir empresa? No começo não, você pode prestar como consultor, como autônomo mesmo, né? Então o seu cliente ele vai provavelmente, você vai fazer um contratinho com o seu cliente, né? Para ter os termos, né? Dos serviços que você vai prestar Então eu vou mostrar um pouquinho aqui para você como é que funciona Então, por exemplo, englobando aí a questão da participação nas licitações a obtenção dos documentos principais o cadastro, né? Das empresas, dos seus clientes você vai cadastrá-las, por exemplo, no SICAF que é um registro cadastral do governo federal um banco de documentos nos locais onde acontecem as licitações, como por exemplo o Comprasnet, você também faz o cadastro do seu cliente lá e obviamente que você vai cobrar por esses cadastros ou você vai fazer um pacote onde você já tem a possibilidade de fazer esses cadastros e fazer as participações nas licitações buscar as melhores oportunidades mas também participar com as estratégias corretas amplificando a oportunidade de você ganhar as licitações para os seus clientes e receber por isso já vou te falar como é que a gente faz aí essa questão de receber, tá? Então continua acompanhando aqui comigo Enfim, você pode fazer as consultorias em licitações aí da sua própria casa, tá? Então a princípio não é necessário você abrir uma empresa para isso Por quê? Porque você trabalha como autônomo como pessoa física mesmo você emite um recibo, tá? dos serviços que você prestou e do pagamento que o seu cliente fez para você no futuro, se você sentir a necessidade tem gente que tem sonho, né? Tem pessoas, tem alunos meus que falam não, eu tenho um sonho eu quero abrir uma pessoa jurídica eu quero abrir uma consultoria mesmo eu quero colocar uma fachada quero ter um escritório bacana para receber os clientes quando for necessário porque hoje, em dia, eu vou falar a verdade para vocês a gente faz tudo online, tá? Tanto as reuniões são online tudo a gente marca lá um calma marca uma reunião no Zoom já resolve ali o que tem que resolver já apresenta ali os nossos serviços já fecha os contratos manda eletronicamente assina eletronicamente mas tem pessoas que tem um sonho, né? de repente eu quero ter uma salinha comercial quero ter ali a minha fachada então não tem problema com o tempo você mesmo vai verificando se você sentir essa necessidade às vezes você também quer contratar por exemplo, um outro analista de licitação que também seja consultor para ser o seu sócio e de repente vocês prefiram trabalhar então, mas a questão é que isso não é necessário isso vai ser o que? uma vontade um sonho, de repente, que você tem e que você pode, então, planejar esse sonho e começar como autônomo e depois ir fazendo o seu planejamento, né? pegar sua salinha montar sua fachada mas se você quiser, tá? enfim o consultor, ele pode ser contratado como tanto a pessoa física autônoma para representar empresas que querem participar de licitações não sabem como participar ou você pode criar uma pessoa jurídica também sem problema nenhum faz a criação de uma pessoa jurídica, né? e aí ele contrata a sua empresa a sua consultoria, tá? mas as duas formas são totalmente viáveis eu tenho alunos que trabalham das duas formas e vai ficar na sua mão você decidir eu recomendo que comece com pessoa física, né? e aí vai emitir recibo, né? para os seus clientes conforme você for receber e com o tempo você pode, então, sentir a necessidade se você quiser e abrir a sua pessoa jurídica, né? então você pode abrir, por exemplo uma empresa de pequeno porte só não pode abrir um MEI microempresário individual porque o MEI você só poderia abrir o MEI se você fosse o empresário que ia participar da licitação e ia entregar os seus produtos ou serviços para o governo mas consultor, né? o MEI, ele tem ali tem um outro vídeo aqui um outro podcast que eu vou falar do MEI e ele tem ali alguns perfis, tá? de atividades econômicas que ele pode executar e que ele não pode consultoria hoje ainda não é possível ao MEI executar consultoria então você poderia abrir uma empresa uma microempresa, né? sem problema nenhum abrir uma microempresa coloca lá no contrato social que vai prestar serviços de consultoria de assessoria de representações enfim e nesse caso, então, tá? independentemente de você optar por abrir uma empresa ou trabalhar como autônomo como pessoa física você consegue ter muito sucesso e muitas oportunidades prestando consultoria e licitações então eu vou dar um exemplo aqui pra vocês, tá? deixa eu abrir aqui quem tá acompanhando por vídeo fique tranquilo que eu estou narrando tudo que a gente tá fazendo aqui no podcast eu vou abrir aqui, olha um pregão eletrônico, tá? eu tô aqui no site do se você não conhece ainda esse aqui é o site do Comprasnet Comprasnet é o site um dos maiores sites que acontecem os pregões eletrônicos as contratações eletrônicas do governo federal acontece aqui mas também de estados e municípios que utilizam Comprasnet o Comprasnet é como se fosse um software, né? o sistema é o site onde acontecem lá as licitações tudo pela internet tudo eletrônico, né? então, pregão eletrônico é uma das modalidades de licitação que você participa da sua casa, né? então, o pregão eletrônico por exemplo, olha só esse pregão eletrônico ele foi arrematado, né? ele foi adjudicado quer dizer, quem ganhou fechou esse contrato ao valor de 11 milhões 999 mil 999 reais e 99 centavos 12 milhões, né? vamos ser mais claros aqui então, olha só isso aqui é um os serviços de manutenção predial tá? então, tem lá o edital já traz quais são esses serviços como é que vai funcionar a manutenção predial é um serviço continuado quer dizer que tem uma duração aí para o ano, né? pelo menos para o ano todo tem essa duração para o exercício financeiro então, essa empresa que ganhou ela vai fornecer vai oferecer os seus serviços então, ela que foi a vencedora pelo valor de 12 milhões de reais e aí, você, por exemplo que é uma lista de licitação então, vamos supor se você pega esse pregão aqui para participar por um cliente seu você precisa entender de manutenção predial você precisa saber como é que faz lá a reforma de uma parede como é que faz lá a manutenção de um banheiro de um sanitário como é que faz a manutenção da tubulação lá do esgoto se precisar óbvio que não óbvio que não você precisa entender da parte de licitação então, você vai aprender como consultora como participar da licitação e como utilizar as estratégias masters para garantir o sucesso nesse empreendimento nessa empreitada para aumentar as chances de ganhar a licitação pelo seu cliente né então nesse caso aqui por exemplo não quer dizer que você tenha que entender em momento nenhum do objeto que você tem que ser um aqui você precisaria ser um entendedor um expert não se amanhã eu vou participar de uma outra licitação vou vender o microfone eu não preciso entender como é que confecciona como é que faz eu só preciso do bar eu preciso entender o que? participar da licitação tá porque a parte do objeto eu vou pegar e vou sentar com o meu cliente eu vou falar assim olha aqui ó surgiu essa oportunidade tá então eu tenho um cliente lá que faz manutenção presencial vou pegar esse edital e vou sentar com ele e vou falar ó surgiu essa oportunidade aqui 12 milhões né inicialmente o valor estimado dessa licitação aqui era de 13 milhões aí eu vou sentar com ele eu vou falar meu amigo vamos lá se eu conseguir vou participar dessa licitação e a gente ganhar essa licitação veja se você consegue executar o contrato então você consegue fazer a manutenção desse, 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 desse desse ponto aqui que o edital tá exigindo então tudo isso já tá no edital você consegue fazer a reunião com o seu cliente mostrar pra ele olha aqui tá aqui o projeto básico tá aqui o termo de referência que é uma peça que traz todo o delineamento todos os detalhes de como que vai ser a execução daquele objeto e o seu cliente vai falar opa isso aqui eu consigo sim tranquilo se ganhar eu consigo tranquilamente a gente consegue sim executar aí eu vou sentar com outro cliente amanhã eu pego uma outra licitação pra vender telefone aí eu pego meu cliente e falo meu amigo eles querem esse telefone aqui tá são essas especificações você tem esse telefone você consegue entregar essa quantidade tá pedindo mil telefones se a gente ganhar você vai ter que entregar mil telefones você consegue entregar você tem essa capacidade sim eu tenho então vamos participar aí amanhã eu vou pegar um outro cliente meu que vende computador meu amigo tá aqui ó essa é a oportunidade eles querem esses computadores dessa forma você consegue consigo amanhã eu pego um que vende tablet tá aqui meu amigo você consegue seguir consegue entregar você tem esse tablet aqui pra entregar nessas especificações eu tenho se a gente ganhar você consegue entregar essa quantidade de tablets nesse prazo que o edital tá exigindo consigo então vamos participar então a gente vai fazendo isso com os clientes tá então você não precisa ser um expert do produto você tem que ser um expert aqui da licitação aprender utilizar as estratégias aí você vai sentar vai marcar um call né uma reunião aí online que seja com o seu cliente vai apresentar os termos e vamos ver que nem esse aqui vamos ver se você consegue então se essa manutenção presidial se você tem os equipamentos se você consegue executar porque se a gente ganhar você vai executar e aí você executando você vai receber e aí eu vou pegar minha comissão também por cima disso tá então aí vem e surge mais uma dúvida né como é que eu vou fazer o meu contrato de valores como é que eu recebo quanto que eu recebo como que eu vou cobrar Flávia como que eu vou cobrar se eu quiser ser um analista consultor como é que eu faço para cobrar dessas empresas então aí a gente vem aqui para essa telinha aqui vou abrir aqui para vocês tá de como que você vai fazer a cobrança aí dos seus honorários quando você for participar como um consultor tá então tá aqui pessoal como é que o consultor ele pode cobrar os seus honorários participando aí das licitações representando outras empresas né empresas que já estão abertas empresas de terceiros e aqui pessoal entra de tudo tá pode entrar a empresa do seu primo você pode entrar pela empresa do seu amigo você pode entrar pela empresa do seu vizinho você pode entrar pela empresa daquele colega que faz academia com você e que sempre te falou que ele é empresário que ele vende peças que ele vende serviços de não sei o que e aí você vai aproveitar vai lá na academia vai encontrar com ele pergunta para ele aí meu vamos participar de licitação você já participa não eu nem sei o que é licitação muita gente nem sabe né a gente tem mais aí 10% das empresas do Brasil que participam de licitações a maioria não sabe como participar e acaba não participando porque tem medo porque não conhece não sabe como é que é e acaba não entrando nesse mercado ou está lá na zona de conforto então quando ela tem alguém que vem preparado analista de licitação que já está preparado que já tem lá que vai conseguir fazer toda a representação do começo ao fim ele não tem que se preocupar com nada ele só tem que se preocupar em ganhou a licitação vai lá entrega o produto faz o serviço e recebe por isso tá então é muito importante a gente pode começar inclusive todo mundo todos os meus alunos começam a grande maioria com a empresa de um amigo com a empresa de um colega de um conhecido de um primo do cunhado do primo do amigo do cunhado né do vizinho da sogra enfim e aí começa a participar das licitações depois vai ampliando o seu hall de clientes então você sempre vai fazer assim no começo da carreira é importante que a gente estabeleça um método de trabalho para a gente conseguir os nossos clientes conseguir os nossos resultados e a partir daí começar a oferecer os mesmos resultados para outros empresários né então o primeiro ponto que você vai começar a cobrar é um percentual caso ganhe percentual caso ganhe a licitação essa é a primeira forma de trabalho para quem está começando do zero né para quem quer ser consultor e vai começar do zero você vai oferecer então os seus serviços e você vai indicar para o seu cliente o seguinte olha vão participar dessa licitação tá eu vou fazer o cadastro da empresa eu vou coletar os documentos e se você ganhar se a gente ganhar a licitação todo mundo ganha se não ganhar ninguém ganha e aí a gente vai para a próxima licitação a gente não vai desistir a gente vai para a próxima tá e conforme você vai desenvolvendo as suas habilidades né como analista master de licitação claro que as suas chances amplificam significativamente porque você tem a estratégia certa muitas vezes quando a gente não sabe o que está fazendo quando a gente participa por participar o que pode dar errado pode dar errado que você vai pegar lá de repente o quinto sexto décimo lugar tá aí você olha puxa vida perdi tudo bem vou para outra chega na outra perdi vou para outra aí daqui a pouco você desiste esse é o jeito errado de fazer tá quando você sabe o que você está fazendo quando você já tem a clareza já tem o entendimento sabe como é que funciona na licitação já aprendeu as estratégias certas para utilizar sabe os equipamentos corretos para utilizar e você está lá na primeira licitação que você pegou o décimo primeiro lugar tá você não vai não acabou o jogo não acabou muito pelo contrário está só começando agora que começa o seu trabalho eu gosto de brincar com os meus alunos do analista master de licitações agora que começa o seu trabalho por quê? porque agora a gente vai analisar de forma estratégica os nossos concorrentes tá então a gente vai ver o primeiro concorrente a proposta dele tá errada né a proposta dele não traz as especificações que foram solicitadas lá no edital e a gente consegue entrar com recursos para que esse proponente seja desclassificado aí chega no segundo concorrente tá lá totalmente despreparado comendo mosca lá não viu as notificações lá do pregoeiro o pregoeiro exigiu um documento ele não mandou inabilitado aí vai para o terceiro o terceiro lá tá com um problema na documentação muitas vezes o pregoeiro nem viu esse problema mas eu vi porque eu estou preparada o analista mostra ele está preparado identificou o erro vai lá entra com o recurso inabilita então muitas vezes você está lá no décimo lugar e você vai para o primeiro lugar utilizando as estratégias corretas e tudo de forma legal tá pessoal de forma legal e de forma honesta sem fazer maracutaia sem fazer nada de errado é totalmente possível porque isso eu vivencio todo santo dia com os meus alunos todo santo dia a gente sai do quarto do quinto do sexto do sétimo lugar e a gente alcança o primeiro lugar utilizando as estratégias corretas então qual que é o seu primeiro passo para fazer essa cobrança é cobrar um percentual caso você ganhe então olha só vou ganhar fica tranquilo a gente vai fazer tudo aqui eu ganhando a licitação eu vou querer um percentual de comissão então voltando na licitação dos 12 milhões você vai cobrar de o normal do mercado é de 2 a 5% 2 a 5% do valor bruto então de 12 milhões de 2 a 5% daquele contrato é seu e isso você vai negociar em contrato com o seu cliente ele vai te repassar e é a sua comissão porque você vai ter toda a expertise porque se ele tentar sozinho sem preparo vai acontecer com ele a mesma coisa que aquele cara despreparado lá ele vai sendo habilitado ele vai ser desclassificado ele vai sair ele vai perder e aí quando ele tenta sozinho você vai ver isso às vezes acontecer por exemplo tem um cara que tá lá tentando tentando aí você vai chegar e falar pra ele e vai falar ah não ah não vou mais participar de licitação porque eu participei algumas vezes e não deu certo não deu certo porque participou do jeito errado né então essa pessoa ela acaba desistindo né ou ela acaba ficando pessimista né achando que ah não dá nunca ganhei não ganhou porque participou do jeito errado né participando do jeito certo as chances de êxito elas são significativamente maiores e vem o resultado vem certamente e daí o que ele vai ver ele vai ver que você tem a expertise na participação e ele tem a expertise na entrega entregar o produto fornecer o serviço então vocês vão fazer uma parceria você ele não precisa se preocupar com as estratégias da licitação você que vai fazer isso por ele e ele só vai se preocupar com a expertise dele que é entregar o produto entregar o serviço então você vai passar isso pra ele quando você for fechar o negócio você não vai se preocupar com nada deixa comigo a parte burocrática deixa comigo a parte de estratégia deixa comigo a parte de analisar concorrentes deixa comigo a parte de analisar o edital ver se tem algum erro deixa comigo a parte de entrar em impugnação recurso é comigo você não vai se preocupar com nada meu amigo eu vou garantir o da minha parte vou fazer tudo por todo possível utilizando as estratégias corretas que eu já estou preparado pra isso pra amplificar as chances de ganhar e aí quando a gente ganhar a licitação então eu vou querer de 2 a 5% então tá lá um contrato de 12 milhões você vai cobrar de 2 a 5% esse aí é a sua comissão tá então num primeiro passo é isso que você vai fazer pra conseguir os seus primeiros clientes só que aí na sequência a gente vai mudar um pouquinho a forma de trabalhar então quando você já tiver os seus primeiros resultados você vai ganhar clientes fiéis seguidores fiéis por quê? porque não tem motivo dele parar tudo que ele tá fazendo ele se preocupa e a gente tem muita micro e pequena empresa que a gente sabe é uma empresa familiar tá trabalhando lá o marido o filho a esposa e os caras acabam que eles não tem tempo pra nada só tocar o negócio já consome todo o tempo dele só dele poder garantir lá os produtos dele no estoque dele fazer logística de entrega já consome o tempo desse sujeito então ele não teria como preparar alguém pra participar de licitações e acaba deixando pra lá então quando você vem oferecer a oportunidade pra ele ele não vai se preocupar com a parte da licitação você vai fazer tudo pra ele ele só vai se preocupar com aquilo que ele nasceu pra fazer que é a logística da entrega a execução ele só vai entregar o produto ele vai fazer a parte final tá? e aí vocês se tornam parceiros e aí vocês têm parceiros fiéis aí pra vida inteira que ele vai continuar com você você vai continuar participando da licitação mesmo porque esse percentual é importante a gente lembrar que ele vai constar também ele vai calcular isso daí então ele vai ter o lucro dele como ele sempre teve e vai ter mais a sua comissão e aí vai participar da licitação com isso daí tá? então os dois vão ganhar é uma parceria é uma parceria o consultor e o empresário eles formam ali uma parceria de trabalho que muitas vezes pessoal dura a vida inteira né? então você fazendo um bom trabalho você fazendo um trabalho honesto com integridade com honestidade você consegue aí clientes pro resto da vida né? por que pro resto da vida? porque dificilmente o seu cliente vai falir se o seu cliente participa de licitações e fornece pro governo dificilmente o seu parceiro esse empresário o seu cliente vai enfrentar algum momento de crise tá? porque geralmente quem enfrenta um momento de crise é quem vende só pra iniciativa privada porque aí amanhã acontece alguma coisa a empresa abre falência mas pro governo não porque o governo ele não para de comprar nunca nem um dia sequer então ele vai ter junto com você uma parceria um negócio de trabalho né? e muitas vezes aí a gente acaba indo pras próximas etapas quais são as próximas etapas? você começar a fixar um valor fixo por participação mais um percentual sobre ganho então isso aqui eu passo dois além de você cobrar os dois a cinco por cento do contrato lá de doze milhões você também vai cobrar um valor fixo por participação por que isso? porque olha eu tenho um trabalho aqui né eu vou ter que ler o edital eu vou ter que cadastrar as documentação vou ter que cadastrar as propostas vou participar da etapa de lances tudo vou entrar com as impugnações e os recursos se forem necessários então eu vou cobrar um valor fixo pra participação aí você vai estabelecer isso vai da sua negociação com o seu cliente eu vou cobrar um valor tanto pra poder só participar daquela licitação mais dois a cinco por cento caso a gente ganhe aí você vai negociar com ele e isso com o tempo vai começar a virar mensalidades planos de trabalho né então porque você vai ter clientes fiéis aí ele vai falar assim olha faz o seguinte eu queria que você participasse aí de pelo menos cinco licitações por mês pra mim tá então ao invés de eu ficar te pagando um valor fixo por licitação vamos fechar um pacote aí você me faz um descontinho então vamos fechar lá um pacote uma mensalidade eu vou te dar uma mensalidade e aí você vai participar das licitações pra mim o número por exemplo você vai estabelecer um número de licitações participo de cinco licitações por mês de dez licitações por mês vai fechar o pacote mais o percentual caso você ganhe tá e uma outra forma também de estabelecer esse critério de trabalho é por trabalhos eventuais como assim Flávia trabalhos eventuais então você vai ter os seus clientes fiéis que participam que todos os meses todas as semanas você tá lá participando das licitações pra esses clientes mas também outros clientes porque o boca a boca pessoal nessa área quando a pessoa é um bom profissional o boca a boca corre porque a gente tem eu nem sei quantas empresas existem no Brasil a gente tem nossa muita empresa tem milhares e milhares e milhares de empresas todo município todo estado toda região e é importante saber que seus clientes não precisam ser só do seu município você pode ter clientes no Brasil inteirinho porque você tá participando de licitações aí eletrônicas por exemplo você tá aí na sua casa participando de uma licitação que tá acontecendo no outro estado pro seu cliente porque o seu cliente quer participar das licitações que acontecem lá em Minas Gerais outro quer participar das licitações que acontecem no Acre outro quer participar das licitações do Espírito Santo isso é totalmente possível tá então o seu cliente desde que ele consiga fazer a entrega lá naquele órgão é um órgão de Minas Gerais então tá ganhando a licitação meu cliente consegue entregar lá em Minas sim é um serviço meu cliente consegue executar lá em Minas sim então muitas vezes você vai ter vários clientes de todos os estados aí do Brasil onde você vai participar dessas licitações tá e o boca a boca vai correndo então daqui a pouco eles começam a te indicar e aí você vai também ser procurado pra trabalhos eventuais vou dar um exemplo que acontece muito comigo né às vezes o cliente ele até já participa de licitação tá mas ele não tava muito bem preparado pra participar da licitação aí ele vai lá entra de qualquer jeito e de repente ele é aí desclassificado inabilitado aí ele vem te procurar ele vem te procurar olha eu queria tem como reverter essa situação aí você olha puxa vida tem como reverter tá o pregoeiro cometeu um erro aqui não era pra ter desclassificado essa pessoa não era pra ter inabilitado essa empresa então você vai conseguir identificar esse o que você vai fazer opa dá sim então eu vou entrar com recurso administrativo né que qualquer um qualquer analista de licitação master pode entrar não precisa ser advogado vou entrar com recurso administrativo e vou cobrar mil reais por esse recurso vou cobrar um valor x por esse recurso esse vai combinar com ele quanto que você vai cobrar então é trabalhos eventuais eu também faço muito isso tá faço trabalhos eventuais hoje eu cobro só consulta também então conforme você vai desenvolvendo suas atividades tendo esses resultados você vai começar a aumentar também o valor dos seus honorários então hoje a pessoa quer entrar com recurso ela me procura eu não vou fazer uma análise do recurso pra ver se tem possibilidade não eu vou ó eu cobro tanto pela consulta se você quiser que eu analise a questão e aí da minha consulta aí que eu vou te falar se é possível ou não entrar com esse recurso e aí sendo possível entrar com recurso eu vou cobrar mais tanto pelo recurso então aí conforme você vai adquirindo os preços eu tô trabalhando já 21 anos nessa área só a minha análise já é cobrada tá então às vezes eu vou cobrar a consulta e aí na consulta eu vou verificar que não há chance nenhuma daquele recurso dar certo porque o cliente que errou a empresa não é meu cliente ainda né obviamente mas ele que errou então eu vou ser muito sincera eu vou cobrar a consulta eu vou analisar analisei olha o seguinte não dá pra entrar com recurso você errou então aqui tá errado né que nem outro dia uma pessoa tinha esquecido de entregar o balanço patrimonial se confundiu lá o edital exigiu o balanço e ela não entregou o balanço aí ela veio me procurar querendo que eu entrasse com recurso administrativo eu fui sincera não dá não dá você esqueceu um documento vital tá então é sinceridade não adianta entrar com recurso pode entrar só vai perder tempo não tem chance nenhuma de você ganhar porque foi um erro seu agora quando é um erro do órgão quando é um concorrente que tá com erro na documentação tá com erro na proposta aí a gente vai pra cima tá e aí eu vou cobrar consulta e vou cobrar também um valor X só pra fazer aquele recurso então partes específicas do processo então vai chegar pessoas pra você querendo que você obtenha a documentação da empresa querendo que você faça a documentação querendo que você faça cadastro nos registros cadastrais por exemplo um cadastro no SICAF normalmente você pode cobrar de 800 a mil reais um único cadastro no SICAF tá querendo que você faça recursos então na medida que o seu conhecimento que você tem o conhecimento certo pra fazer essas peças tá que qualquer pessoa consegue fazer com o conhecimento certo que nem eu falo com meus alunos lá do analista master de licitações eu falo assim pra eles eu não dou o peixe pra vocês porque se eu der o peixe pra vocês eu vou criar uma dependência de vocês comigo e não é isso que eu quero eu quero ensinar você a pescar eu quero que quando você sair daqui do analista master de licitação você já saiba fazer sozinho os seus recursos os seus impugnações então a gente vai ensinar claro tem modelos e tudo mais mas ensina o meu aluno como ele tem essa inteligência dele mesmo sozinho estabelecer os subsídios e como que ele estrutura o recurso dele em cada passo por isso que eu obrigo ele a conhecer não somente a rota do analista eu obrigo ele a conhecer também a rota do comprador porque uma vez que ele conhece a rota do comprador ele sabe com uma palma da mão dele o que o pregoiro pode fazer e o que o pregoiro não pode fazer então quando tiver um erro do pregoiro ele vai saber e ele já sabe como fundamentar aquele recurso dele então ensino a pescar de forma que eles desenvolvem a autonomia pra fazer sozinhos todas as partes do processo do começo ao fim incluindo as partes específicas então como fazer um cadastro no SICAF como fazer a montagem dos documentos como fazer a análise de oedital como é que faz uma impugnação como é que faz um recurso e aí você pode ser buscado então para essas partes específicas do objeto e daí você faz aquela parte específica cobra por ela e até um cliente desse muitos clientes que vem te procurar para partes específicas acabam virando um cliente mensalista aquele que fala opa vou deixar tudo na sua mão então você participa faz tudo para mim e eu vou me preocupar só em entregar o produto só em entregar o serviço lá no órgão então essas que são as formas da gente atuar eu deixei um site aqui também chama portal transparência ponto gore ponto br se você quiser depois entra nesse site dá uma olhadinha lá a gente tem as licitações que acontecem os contratos que são homologados e os valores então quais são os nichos que tem no mercado vocês vão conseguir bastante ter bastante ideias ali de nichos que existem no mercado o que o governo costuma comprar o que o governo costuma contratar então a gente tem vários exemplos aqui nesse portal da transparência que eu deixei o site aqui para você você que está ouvindo o podcast é www.portaltransparencia.gov.br então é isso espero que você tenha gostado não esquece deixar o seu like aqui deixar o seu comentário se cadastrar no meu canal ativar o sininho de notificações porque a gente tem toda semana podcast novo aqui do analista de licitação então se cadastra para você não perder nenhum dos nossos podcasts é isso aí um grande abraço da professora Flávia Viana para você e até o próximo podcast tchau